Música Apesar dos casos de vandalismo registrados em alguns conjuntos habitacionais em Rio Claro, a empresa afirma que arcará com os custos e continua a realização das obras. Aqui no Novo Venzion, o Bom Retiro 1 e 2, apenas uma parte das residências aguarda a liberação de recursos por parte da Prefeitura Municipal em relação à contrapartida. Música Música Música